Búfalo africano lança crocodilo ao ar, após este atacar um membro da manada. O búfalo africano é um herbívoro de grandes dimensões. A fêmea adulta chega a 1,60m de altura e cerca de 500 a 600kg de peso. O macho adulto é ainda maior, chegando a cerca de 1,80m de altura e 900kg de peso. Quando um búfalo é ameaçado, eles agrupam-se e atacam em grupos contra o predador. Por causa do seu incrível apoio mútuo, os búfalos estão prosperando nas savanas, uma vez que tem muito poucos predadores. E os que os atacam, tem poucas hipóteses de ser bem sucedidos. Mas esse crocodilo não sabia, e se deu mal ao atacar um búfalo. Caso semelhante é o desta leoa. Que também foi lançado ao ar, após atacar um membro da manada. Eles são fortes, impondo respeito mesmo a um grupo de leões que possa cruzar o seu caminho. Música 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 Música